Juliane Amaoca já está por aqui no estúdio, vai falar de crise no Palmeiras, né Ju? Bom dia. Ah, pode ser no Corinthians também? Mas é só no finalzinho, prometo. O Palmeiras negocia a contratação do novo técnico que vai substituir o Vanderlei Luxemburgo, demitido na última quarta-feira. O preferido para assumir o time é o espanhol Miguel Ángel Ramírez, que comanda o time equatoriano do Independiente del Valle. O diretor do Palmeiras, Anderson Barros, e o vice, Paulo Bouze, viajaram para Quito e vão negociar a contratação do treinador. Ontem, o Verdão perdeu de 2x0 do Fortaleza, no Castelão, pelo Brasileirão, e acumulou a quarta derrota seguida na competição. Palmeiras é o oitavo na tabela com 22 pontos. Já o Corinthians sofreu a pior goleada desde a inauguração da Neoquímica Arena, perdeu por 5x1 para o Flamengo, e agora é o décimo quarto colocado do Brasileirão, com 18 pontos, só a dois pontinhos da zona do rebaixamento. 5x1! Falei que ia ser rápido e não ia doer. Agora é impressionante, né? Eu apresentei. Valeu, Ju, obrigada pelas informações, tá? Não precisa voltar, se for falar do porém. Tô brincando.